Ele fica dormindo ali, Negão. Negão não, eu jogo esse bloco de corda. Olha que eu quero cesta básica. Vai ter que encaixar ele. Aí direito, vai ter que trabalhar aqui. Aí você abre aquela estaquinha ali, dobra aquela ferragem dela. Amarça lá dentro da galinha. Aí depois você vai brotar o quê? Quatro ferros aqui, dois para o mundo. Três oitavos, dezessete por dezessete, não é mesmo? É, eu gosto muito de dezesseis por dezesseis. O cimento traço forte, ele retrai muito. Aí fica aquelas trinquinhas no lugar dos estribos. Então se você fizer estrivo dezesseis por dezesseis, numa coluna vinte por vinte, fica melhor. Esses quatro ferros, eu conheço estrivo. A estriva dele é debaixo, tem espinha ou não? Não, normalmente eu ponho um só lá embaixo. Só para segurar, para poder amarrar. Mas como eu vou montar a viga baldrame, lá embaixo eu nem ponho. Vai aos quatro de topo, eu amarro ele na viga baldrame. Aí não tem problema. Você vai precisar de brotar lá debaixo? Não, eu vou brotar ele lá embaixo. Não vou virar ele em ele não. Mas é os quatro ferros. Só que como a viga baldrame vai estar aqui, você ponteia a corralha. E eu vou fazer só os arranques de sessenta, quer dizer que não tem aquela ferragem para ficar enchendo o saco. Você põe secado e menos fácil. É, depois faz. Não está a altura definida ainda. A chapa que você vai levantar a estrutura, é no termo do baldrame que você vai plantar e sortar. É, na hora que fizer o baldrame aqui, não. Junto com o baldrame. Junto com o baldrame. O baldrame passa em cima do baldrame. É, mas porque tem aquela curva do chumbador, tem uns parafusão desse tamanho assim, trinta, trinta e cinco centímetros. Então ele vai lá dentro, dentro do bloco, né? E para as porcas aqui. Oi, tá bom Gustavo? Tá bom, hein? Aí ele... Aí ele nasce lá dentro do bloco, ancorado e fica os seis parafusos para cima. Aí depois a arma... Não, já faz tudo junto. Você vem porque você já nivela. Você põe aqui o pescoço de madeira aqui, nivelando. Onde vai a... Apoia o suporte. O que que ele faz? Ele tem... Alguns fazem aquela cantoneira, né? Já com os furos. Já com os furos, né? Você vem e nivela direitinho. Aí eu tenho que acertar o eixo nesse sentido, o eixo nesse sentido e o nível. É, porque tem que estar... Então tem que ser... Porque aqui depende do lado. É, você tem que cruzar certinho o alinhamento, os dois eixos, né? Dos dois eixos, né? E o nível. Porque tu vai montar a estrutura metade, porque vai ficar cortando, remendando... E às vezes, né? Isso pode... Não vou dizer no caso, mas se houver uma falha... Ah, ferrou. Tem que quebrar. Mas dá pra fazer pra consertar. Não. Tem que quebrar e fazer de novo. Não tem. Pode ter o Ford Squad, já era. Já era. Tem que quebrar e fazer, não tem. Porque às vezes tem coisinha que... Não. Só que essa coisinha não pode acontecer nesse fim. Não pode. O problema aqui é dar os detalhes... Não, não pode. Aquelas fotografinhas que eu levei pra vocês, daquela rodoviária nova, quando... A estrutura metade, pela primeira turma, dá pra regular, né? A estrutura tá aqui, a parede tá aqui, totalmente fora de lugar. Então, ela já vem uma porca contra a porca. Não pode ser. Gente, essa hora, você alinhar, usar o famoso Pitágoras aí, pra vocês verem o esquadro... Gente, essa hora é sagrada. Não pode estar com conversa, com desatenção, porque se errou um, erra tudo. E não pode ser segunda também, né? É... Nem sexta, três horas da tarde, né? Não, deixa lá pra quarta-feira, né? É... Isso aqui, o certo é trabalhar com as... com as três linhas, né? Fecha... Fecha... Põe essas, põe essa e aquela. Põe essa e vem fechando. É desse jeito. Né? Porque aí não sai. Não, não, não. Tem que puxar no saco, não. Mas comeu o professor no hotel hoje. Ah! Não, põe no saco. Não, põe no saco. É fortinha. Mais um vídeo, mais um vídeo. Mas prestar atenção não presta. Ô, Tchon. Ô, Tchon. Tá comendo. Ah, senhora. É isso aí. Você não tem cabelo pra segurar. Pega no...